As sobrancelhas são a moldura do rosto. Elas definem a expressão do olhar e garante sucesso quando bem definidas e desenhadas. Você quer uma sobrancelha perfeita? Então conheça o MicroBlend, uma técnica que garante sobrancelhas hiperrealistas com durabilidade semi-permanente. Confira! Hoje o assunto é a sobrancelha e a técnica que tem feito muito sucesso é a MicroBlend fio a fio. Por isso hoje eu vim conversar com a Lorena Menezes para saber como funciona essa técnica, Lorena. Bom, essa técnica é uma técnica muito legal, diferente daquela outra técnica de pigmentação de sobrancelha, que era definitiva. Ela é um procedimento menos invasivo, que ela não é definitiva. Você pode trabalhar com pequenos retoques, no caso da sua sobrancelha que a gente vai fazer hoje, que são pequenas mudanças. Você pode preencher pequenas falhas, quanto uma pessoa que tem praticamente não tem sobrancelha ou aquela pessoa que já fez aquele procedimento antigo, que fica naqueles tons meio azulado, que muda de cor, dá para restaurar também. E o trabalho fica bem legal porque simula fios, ela não é toda preenchida e fica bem bacana, fica bem natural essa técnica. Então a pessoa pode ou transformar a sobrancelha ou fazer só retoques onde há falhas, né? Exatamente. Então, se você tem uma falha em apenas uma sobrancelha, ou quer deixá-la um pouquinho mais arqueada, ou você já tem uma sobrancelha bonita no seu caso e quer deixá-la um pouquinho mais evidente, um pouquinho mais marcadinha, vai de acordo com o desejo da cliente, os tons de acordo com a pele e o cabelo da pessoa. O interessante é que não é definitiva. Se a pessoa não gostar, ela sai e se ela gostar, é só repetir, né? Exatamente. Com o passar dos anos, o nosso rosto muda, nossa sobrancelha cai, o formato do nosso rosto muda e o legal é que ela dura em torno de oito meses a um ano. E como funciona o procedimento? O procedimento que nós fazemos aqui é com o Tebori, uma canetinha manual que a gente faz fio por fio e ela atinge a primeira camada da pele, a derme só. É um procedimento rápido, não é tão doloroso quanto aquela de antigamente. E você falou que depois que a pessoa faz, ela tem que ficar três dias sem molhar, né? É, o ideal é ficar três dias sem lavar no local. Como é um procedimento bem superficial, durante os três primeiros dias, todo o cuidado com o excesso de sol, o excesso de evitar suar em excesso, isso ajuda a manter o pigmento e a durabilidade da sobrancelha. Por que essa técnica é conhecida também como 3D? Essa técnica é chamada de 3D justamente pelo realismo, né? A gente simula, ela não é pintada, a gente simula fios de acordo com o crescimento do seu fio. Então, a cada sobrancelha a gente faz o estudo de como é o movimento desse fio e vai criando, simulando fios da mesma cor do fio que você já tem, preenchendo aonde que necessita. Quais são os cuidados que a pessoa tem que tomar depois que ela faz? Os três primeiros dias, evitar lavar o local e excesso de sol e excesso de transpirar. Fora isso, depois, agir normalmente, pode pegar sol. É claro que a durabilidade dela varia de pessoa para pessoa, justamente por questão de pele, oleosidade, exposição ao sol e tratamentos de pele, como ácido, peeling. Se você, quanto mais tratamentos à base de ácido ou peeling você fizer, menos tempo ela dura. Mas o prazo mesmo é de oito meses a um ano. Às vezes, dependendo da pele, dos hábitos da pessoa, pode durar até mais que um ano. Bom, eu sou satisfeita com a minha sobrancelha, mas tem algumas falhinhas e hoje eu vou tentar ver como que vai ficar cobrir essas falhinhas. Eu acho que vai ficar tudo de bom, né, Lorena? Vai, vai ficar ótimo. Nesse tipo de trabalho, são os trabalhos que ficam mais realistas, onde a cliente já tem pelos, onde já tem fios e a gente vai mesclar alguns fios para complementar ou deixá-la um pouquinho mais evidente, com a cor um pouquinho mais acesa, mais forte. Olha, Lorena, eu sempre tive muito medo dessas técnicas que deixam aquela sobrancelha azul, uma coisa horrorosa. Isso não vai ficar assim, não? Não, o legal dessa técnica é justamente isso. Não corre o risco de mudar de cor o pigmento. À medida que vai passando os meses, ela vai clareando, mas não muda de cor. Antigamente, aquelas sobrancelhas corriam o risco de ficar meio avermelhada, meio acinzentada, azulada. Essa técnica, ela é muito legal. Ela vai sumindo gradativamente, mas não muda de cor. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem o quadro Notícias Privilégio. Você não pode perder. Eu volto já. Tchau, tchau.